Pelas galinhas, não, pelo Carpe ou pelo Boca Juniors? Não, galinhas, é horrível. Pelos milionários, os milionários, é horrível. Agora pelo Carpe. Pelo Carpe ou pelo BJ, que não é o BJ aqui da rádio, é o Boca Juniors. Quarta edição do Circuito Teresina Esportivo é na Santa Maria da Codipe no sábado, olha aí. A quarta edição do Circuito Teresina Esportivo vai ocorrer no próximo sábado no Céu Norte, no bairro Santa Maria da Codipe. Mais uma vez, a população vai ter acesso a vários serviços oferecidos pela Secretaria de Segurança, CINE, prestação de serviços da Equatorial Piauí, Águas de Teresina, DETRAN e Instituto de Identificação. A expectativa é a melhor possível, o Teresina Esportivo já é um sucesso. Já tivemos no Mucambinho, já tivemos no Parentão, já tivemos lá no Céu Norte, com vários serviços, com muito esporte. E essa é mais uma edição onde a gente vai levar vários atendimentos, aproximar as políticas públicas do Governo do Estado, da Prefeitura de Teresina, para a comunidade, para Teresina. Essa é a maior intenção do Teresina Esportivo, levar aqueles atendimentos que às vezes a comunidade não tem condição de ter, de ir até o centro e aproximar cada vez mais. Mas o importante também é frisar o acesso ao esporte, a prática esportiva. Aqui no Céu vai ter várias modalidades esportivas, várias práticas esportivas durante todo o dia do próximo sábado. Toda a estrutura do Céu Norte vai ser utilizada para o projeto. Está levando essas práticas, esse incentivo para as nossas crianças, jovens, como também para toda a família. É um projeto voltado para toda a família, para os nossos atletas, porque tem competições também. Então o verão esportivo vem com muita força e descentralizando em vários bairros de Teresina. E essa edição não vai ser ao contrário, vai ser muito atendimento, muita cidadania, através de serviços prestados, mas também vai ter muita atração cultural. Atrações culturais aqui da região, como também nós vamos ter aqui Vitor Amaral, para poder animar e levar alegria mais ainda para essa região. São várias atividades esportivas já confirmadas. Bola de praia, skate, futsal, já são. Bola de quadra, são modalidades já confirmadas, que nós vamos ter aqui durante esse sábado. Como também nós já temos confirmado aqui o Instituto de Identificação, com a emissão de RG de primeira e segunda via. Nós vamos ter aqui o Cine, que é um serviço muito importante, com balcão de emprego e informação. Nós vamos ter aqui a Equatorial, com troca de lâmpadas. Nós vamos ter aqui a Água de Teresina, com renegociação de têptos. Nós vamos ter aqui o Detran, com informação sobre questão de trânsito e habilitação. São uma série de serviços que, com a parceria do Governo do Estado e com a Prefeitura de Teresina, através da Secretaria de Esportes do Estado, Secretaria de Juventude do Município, a gente está fazendo e levando isso para todas as regiões e periferias e comunidade de Teresina. Olha só, a Cátia D'Angeles está trazendo aí a fatura. É a fatura. É nossa. Fecha a conta e passa a régua. Ah, é a bomba, não é de graça, não? Não. É a favorita? Pedro, o que é isso, Pedro? Ainda bem que eu nem comi a minha. Essa conta aqui... Vai devolver aí, meu Deus. Não, vou comer, está aqui, vou comer. Não, nessa não, Ari, é a conta bem mais salgada. Fala aí, Cátia. Essa é a gente que vai pagar mesmo, é a conta do van...